Música Olá, YouTube Betis! No vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouquinho dos mimos que nós recebemos na BF, na BF. Vocês viram aí no vídeo, se você não viu, volta lá e veja Tem o 1 e o 2 No Instagram tinha um pouquinho do 3, que era assim ali depois de novo, depois de outro dia, tá? E a gente ganhou todos os kits, né? Pra pegar ou coisa Normalmente, gente, tem muita gente que fala assim Ah, é ruim quando a blogueira ou o blogueira fica só atrás de kit Não é que é só atrás de kit, a gente vai lá A gente conhece os lançamentos deles, né? E a gente recebe alguns kits, mas a gente pega mais fica mais nessas filas, justamente pra poder trazer pra vocês, porque muita gente não tem a oportunidade de vir à feira, né? A feira é voltada para o público mais profissional, né? Quem trabalha na área de beleza, seja maquiador, seja cabeleiro, ou até mesmo quem é mais da parte de divulgação, né? Influenciador Tem muita gente que às vezes não é e gostaria de receber um mimo, né? Por que não receber um presentinho? Então, por isso que a gente pega esse express kit, né? Pega esses mimos lá na feira e pega às vezes dois kits quando eu e a Celine entram na fila pra poder dar uma oportunidade pra vocês também receber e ter um pouquinho desses mimos, né? Mimar vocês um pouquinho Exatamente, sem contar que a gente acaba comentando as novidades de cada marca E eu quero aproveitar pra agradecer a Vult, a Ruby Rose, Salon Line, 55, Inoar, Catarina Hill, Santa Clara Alphaline, o Let Me Be, a World Comics que é a Joica, a Mediterrânea, a Hevron a Miss Lady, a Miss Friend, a Haskell, a Zanf, Mahave a Rubis, que é uma empresa, né? Que deu os pincéis pra gente Então eu quero agradecer a todos que deram esses mimos pra gente e a pergunta que não quer calar Quando vai ter sorteio? Bom, todo mundo tá perguntando quando vai ter sorteio Gente, a questão do sorteio é o seguinte A gente ultimamente andou fazendo alguns sorteios só que teve pouca gente se inscrevendo por sorteio e assim, a gente tá abrindo mão de todos os produtos que a gente recebeu, né? Todos não, a gente fica com alguns, né? Os que vêm repetidos pra poder fazer as resenhas, né? Porém, a gente tá abrindo mão de parte desses produtos pra poder vocês terem essa oportunidade, né? Então, olha, vocês têm que se inscrever nas promoções A gente fala, a pessoa fala Ah, eu não fiquei sabendo Ah, eu queria ter ganhado Mas não se inscreve pra promoção O ano passado teve até um número maior Eu lembro que foram dois kits da Ruby Rose uma caixa assim E foram mais de 80 pessoas se inscrevendo Este ano nós fizemos uma promoção super legal que foi com a Puripeli E nós percebemos, assim, que caiu bastante porque tinha umas 20 pessoas, mais ou menos que se inscreveram Tudo bem que era um kit só Era um kit só, mas era também uma empresa numa clínica profissional Então era uma coisa mais assim Então a gente corre atrás de parceria pra poder vocês terem essa oportunidade Então a gente precisa que vocês também ajudem E não vem falar que não ganha não Porque as pessoas que ganharam Todas falaram Eu nunca tinha ganhado nada Mas pra ganhar tem que se inscrever Como a Gabi falou Nós acabamos abrindo mão de algumas coisas Por exemplo, da Salon Line Teve um ano que nós fizemos dois kits Aí eu fiquei com um pouco de produto sim Dessa vez a gente tá ficando só com um produto pra poder doar os outros pra vocês Da Ruby a gente acabou pegando só os três itens E o restante vai fazer kit pra vocês Só que esse ano vai ser diferente Todo ano nós sorteamos o kit completo Por exemplo, da Ruby Rose Esse ano pra não ficar só um kit Na promoção ou dois Nós vamos fazer assim, galera Na verdade, ano passado a gente fez As promoções separadas, né? Era uma promoção só da Salon Line Uma promoção só da Ruby Rose Mas como a gente falou Muita gente fala às vezes Ah, eu não ganho Apesar de ter pouca gente se inscrevendo Então esse ano a gente decidiu fazer Então já vamos ir anotando na sua agenda Uma promoção de Natal Então é uma promoção pro final do ano Ah, vai ser só no Natal? Não, vai ser um pouco antes do Natal Pra você poder utilizar os seus produtos no Natal Agora eu pergunto no Natal Que dia, Gabi? Dia 25, então serão 25 kits Pra vocês São 25 pessoas sorteadas Então galera, são 25 pessoas A chance dobra, tá? Pra participar normalmente vai ser aquele esquema de foto Pra compartilhar ou pra marcar os meus amigos A gente não decidiu ainda como vai ser feito, né? Mas normalmente vai ser seguir nossas redes sociais, né? Marcar um ou dois amigos Amigos, alguma coisa assim E aí vai ter os 25 kits A gente vai marcar uma live, né? Normalmente acho que vai ser talvez pro começo de dezembro A gente tá planejando mais ou menos pra dia 1º de dezembro A live E aí a gente vai sortear os 25 kits Mas a pessoa tem que tá seguindo nas redes sociais E tem que tá seguindo as regras que a gente vai colocar lá bonitinho, tá bom? Sim, e até como a gente comentou, galera Nós acabamos dividindo Então, por exemplo, a Ruby Rose veio bastante coisa Então, exemplo, 3, 4, 5 saquinhos da Ruby Rose Então são 5 pessoas que vão ganhar Então nós colocamos alguns prêmios aí dentro Pra dobrar, né? Aumentar a chance de todos ganharem E o que eu preciso fazer? Principalmente, tá? Não pode perder os nossos vídeos Porque o dia da promoção a gente vai lançar em um vídeo Ou em alguma postagem no nosso Instagram Que é o arrobajervazonesblog, tá? Tem que seguir as redes sociais da gente Que lá a gente vai avisar, ó, gente Hoje começa a promoção E aí você começa a se inscrever Quanto mais pessoas você marcar Mais chances tem de ganhar Então, como a gente falou Vai rolar a promoção aí no mês, mais ou menos, de novembro Então já fica de olho Provavelmente em outubro a gente já vai estar comentando alguma coisa Pra vocês aí De como é que vai funcionar Quando vai começar a promoção Por que a gente não vai deixar pra dezembro? Porque como é Natal O correio fica lotado, né, Gabi? Muitas vezes não vai chegar pro Natal Então a gente já vai enviar antes Pra no mês de dezembro A gente também não vai fazer agora Porque senão não vai ter kit de Natal no GB E vocês sabem que todo ano a gente faz Um kitzinho de Natal pra vocês E o Volta às Aulas logo depois Vai pra janeiro E o Volta às Aulas logo em seguida Ali em janeiro, fevereiro Sai o Volta às Aulas E se você quer conhecer um pouquinho De cada kit Nos dois vídeos que nós fizemos Da Beauty Fair 1 e 2 Nós falamos do que veio em cada kit Da Ruby Rose, o da Zanf, o da 55 E também em breve nós teremos Resenhas de cada marca, tá? Da Catarina Rios, da Vult, da Ruby Mostrando um pouco dos produtos Que nós estamos usando E os produtos que vocês... Vem pra vocês do kit Como a gente falou A gente pega às vezes mais de um kit Então vem Às vezes o produto que a gente fica Pra gente também é Algum produto que vai no kit Daí, né? Então a gente dividiu mais ou menos Os kits aí Um, dois, três produtos E viu mais ou menos O que compensa em cada um O pessoal pra cada um ficar Meio que na mesma, né? Pra gente poder dividir pra vocês Aí no final do ano E eu acho que é isso O que o pessoal andou Bastante perguntando, né? Como a gente falou Tem o vídeo da feira aí Pra vocês verem todos os produtos Que vieram E o que vocês vão perceber É que vai vir muita coisa Pra cabelo Pra unha, tá? As empresas estão investindo muito Nessa parte de esmaltes Na parte de cabelo Na parte mais... Como sempre tem os batons Os brilhos Tem, tá tendo bastante máscaras Agora eles estão também lançando Sempre uma novidade pra pele, né? Máscaras faciais Aquelas... Back máscara antiga, né? Aquelas que hoje em dia Eu acho que é tipo um circulozinho De um rostinho que você coloca Pra hidratação Pra limpeza Então veio bastante máscara aqui Veio os produtos pra cabelo Como a Jessene falou, né? Muita coisa vegana também E o legal, gente São produtos que a grande maioria Não são testados em animais As empresas estão investindo muito nisso, tá? Então é bem legal aí pra vocês As novidades Pra... Tem produtos, como a gente falou Que dá pra usar em criança também, né? Que nem a Salon Line mandou Creme pra pentear infantil Então tem alguns produtos Que pode ser pra criança também Como a gente falou Os esmaltes tem alguns Que são anti-alérgicos E o legal A maioria desses produtos Eu acho que quase todos Já estão à venda, tá? Nas lojas Então você já pode ter acesso Se você gostar Ah, eu ganhei essa amostra aqui Mas eu gostei muito Já está à venda Você pode pesquisar aí nos mercados Lojas aí de produtos de estética, tá bom? Sim E se vocês gostaram Clique em Gostei Se inscrevam no nosso canal Deixem seu comentário E acompanhem as nossas redes sociais Pra saber quando que vai sair direitinho Como que vai funcionar a promoção Pra você participar E quem sabe aí Ganhar um desses 25 kits Que a gente vai sortear Com certeza Porque no GB Quem ganha É você Eu ia falar que não ganha Porque ganha muita gente Ganha sim Olha lá as redes sociais Quem foi que ganhou O pessoal está sempre agradecendo A gente não faz maracutaia Não E quem ganhou Olha, põe lá meu nome, né? Pra mim ganhar Não tem isso Quem já ganhou Fique tranquilo Que pode se inscrever novamente Sim Pode se inscrever novamente Tem chance de ganhar novamente É sorteio bonitinho, tá? A mãe que tira lá sem óculos A gente anota lá um pouquinho antes Todos os nomes que tem lá Nos comentários do papel Coloca, joga tudo dentro Lá no saquinho Balança E a mãe sorteia, né? É certinho o sorteio, tá? Um grande beijo, pessoal E até a próxima Tchau Tchau